Minha Rosa, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo prendedor de chupeta. Olha só que gracinha. Pra Rosa que ainda não sabe, eu tô grávida de oito meses. Já tô aí no finalzinho dos oito meses. E a minha filha vai se chamar Beatriz. Então eu fiz esse prendedorzinho de chupeta pra ela, que não serve só pra prender chupeta, tá? A gente pode prender mordedor também. Tem uns mordedores, né? Quando a criança começa a coçar os dentinhos, pra não ficar deixando cair no chão, né? A gente pode prender na roupa. Ou aquele copinho de pegar petisquinho, sabe? Eu não sei se vocês são mães, quem tá assistindo esse vídeo, Mas tem também um copinho onde a criança enfia a mãozinha pra pegar biscoito, fruta, né? Então, esse prendedor também prende o copinho. Assim, a criança não fica com o copinho pra lá e pra cá no chão. É só fazer essa alcinha aqui um pouco maior, né? Vai depender aí da finalidade. Tá? Mas eu vou ensinar a fazer o prendedor de chupeta, tá bem? Ó, nós vamos precisar de dois tamanhos de rosa, tá? E eu vou te ensinar aqui. Essa rosa maior pra gente colocar aqui pertinho do prendedor e as rosas menores pra gente fazer o corpinho do prendedor de chupeta, tá? Eu vou utilizar esse prendedor de madeira aqui. Eu comprei na internet, tá? Tem muito tempo que eu tenho ele aqui e resolvi usar pra fazer o prendedor de chupeta da Bia, tá? Aí eu vou usar umas miçanguinhas também, ó. E o nome Bia, né? O apelido dela. Não... Nessas letrinhas eu não tinha o nome Beatriz todo. Faltou o Z. Aí deu pra fazer Bia, tá? Vou usar esse de madeira, mas como esse aqui você pode usar o de plástico normal e essas letrinhas que a gente encontra em qualquer armarinho e principalmente no Mercado Livre tem de monte, tá? Vou utilizar as cores natural, branco e o castanha, tá? Vou usar essas três cores e vou utilizar a agulha 2.2, tesoura e a agulha de tapeçaria, tá bom? Eu vou te ensinar a fazer aqui as rosas, tá? Eu já tenho essas rosinhas prontas. Olha só que fofinho que vai ficar. Eu tô apaixonada. Já tô ficando apaixonada, né? Aí a gente coloca o nomezinho assim, ó. Opa! Aí põe mais uma florzinha aqui e tá pronto. É um prendedor de chupeta fácil, baratinho de fazer e que a gente consegue vender por um preço num valor bem, assim, bem agregado. Então, uns 35, 40 reais eu acredito que dá pra vender um prendedor de chupeta desse aqui, tá? Mas lembrando que quando a gente compra as pecinhas de madeira é um pouquinho mais caro. Então, você precisa, né, ver o precinho das peças em madeira. A peça de plástico é mais baratinha. Então, entre 35 e 40 reais no de plástico eu acho um precinho bom. Na de madeira, como tem muito tempo que eu não compro, eu não sei quanto que tá custando. Mas aí você precisa fazer o seu, o seu, é, cotar, né, o seu material direitinho, tá? Mas aí eu tô dando uma sugestão aqui porque vocês sempre perguntam nos comentários, tá? Então, eu vou tirar daqui, ó, pra gente começar a fazer o nosso prendedor de chupeta. Vou começar aqui com a cor amêndoa, tá? E eu vou te ensinar a fazer a rosinha pequena e vou te dar as instruções pra fazer a rosinha maior, tá? É a mesma coisa, a diferença é que você vai fazer uma carreirinha a mais, tá bom? Vou fazer aqui, ó, anel mágico e seis pontinhos baixos dentro desse anel, tá? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fecha o anel mágico e agora nós vamos fazer aumentos. A gente tinha seis pontos, nós temos, né, seis pontos aqui no anel mágico e a partir da segunda carreirinha vamos ter doze, tá? Mas a gente vai pegar na alcinha de trás do ponto, tá bom? Aqui o ponto tem duas alcinhas, né? A primeira e a de trás, a da frente e a de trás. A gente vai pegar só a de trás, tá bom? Vai pegar somente a de trás. E vamos fazer o aumento normalmente nessa carreira pegando somente na alcinha de trás. É aumento em todas as alcinhas, tá? Então, nós vamos, se a gente tinha doze, nós vamos ficar com, desculpa, se a gente tinha seis, nós vamos ficar com doze pontos, tá? Já tô finalizando aqui a minha carreirinha de aumentos. Em todos os pontos. Ó, finalizou. Precisa ter essas alcinhas aqui, tá? Pra gente poder trabalhar as pétalas, né? Nas alcinhas. Pra você que vai fazer a primeira flor, que é essa daqui, que é a maior, que vai ficar, ó, perto do prendedor, tá? Pra você fazer ela, você precisa de mais uma carreira, tá bom? Então, se você estiver fazendo a maior, você vai continuar essa carreira com um ponto baixo e um aumento. Finalizou a segunda carreira com doze pontos, vai começar a terceira. Aí, você já pode ir até prendendo a linha do anel mágico, tá? Você vai começar a terceira com um ponto baixo e um aumento, pegando somente a alcinha de trás, tá? Porque a gente precisa que fiquem essas alcinhas pra gente trabalhar as pétalas. Então, você vai fazer por toda a volta até ficar com dezoito pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer a pequena, então, eu termino por aqui, tá? Aí, agora, pra finalizar, tanto a grande quanto a pequena, é a mesma forma. Tá? Chegou aqui no seu último ponto da flor maior, ou chegou aqui no último ponto dessa pequenininha que a gente tá fazendo, você vai fazer, finalizar a carreira da mesma forma. Vai fazer um ponto baixíssimo, também pegando somente a alcinha de trás, tá? Vai pegar esse ponto baixíssimo, vai cortar o excesso de linha, porque nós não vamos usar mais por agora, e vai passar pra trás. Tá? Sempre pegando a alcinha de trás do ponto, porque nós precisamos trabalhar na alcinha da frente, ok? E pra... Como é que você vai... Que eu vou fazer, né? As pétalas da florzinha maior. É a mesma forma da florzinha menor. A diferença é que você vai botar um pontinho a mais aí, tá? Pra ela ficar cheia e bonita assim. Você vai pegar uma linha nova e vai introduzir aqui nessa primeira alcinha do primeiro ponto. Toma cuidado, porque ela fica um pouquinho escondida. Por ser o primeiro ponto, ela fica mais apertadinha, tá vendo? Então, a gente precisa prestar atenção, porque às vezes passa despercebido, tá? Então, você introduz o fio novo ali e vai subir três correntes. Uma, duas, três. Agora, eu vou ensinar a pétala da flor maior, tá? Pra quem estiver fazendo a flor maior. Pra quem fizer a flor menor, é a mesma forma, só que com menos pontos, tá? Então, espera um pouquinho. Se você estiver fazendo a flor maior, você vai fazer três correntes, vai voltar na mesma alcinha e vai fazer um ponto alto. Vai fazer mais um ponto alto junto com essa alcinha, tá? Na próxima alcinha, você vai fazer três pontos altos dentro da mesma alcinha, tá? Então, a pétala, pra flor maior, são três pontos altos dentro de uma alcinha. Lembrando que o primeiro aqui é três correntes, porque a gente está pegando fio novo, tá? Então, fica com três correntinhas. Mas, a partir da segunda pétala, já é ponto alto normalmente, tá? Não faz correntinha. Então, pra pétala maior, você vai fazer três pontos altos dentro de uma alcinha. Duas vezes, seguidas, tá? Por duas alcinhas. E na próxima alcinha, você vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Você vai fazer assim até o final. Aqui, você vai ficar com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pétalas, tá ok? Então, você vai ficar com treze pétalas na florzinha maior. Cada pétala consiste em dois bloquinhos de três pontos altos na mesma alcinha, tá? Aí, agora, nós vamos pra florzinha menor, que nada mais, nada menos do que dois pontos altos na mesma alcinha, tá? Então, ó, aqui já tem as três correntinhas que eu conto como ponto alto, um ponto alto. Vou para a próxima e faço um ponto alto, dois pontos altos na mesma alcinha. Ponto seguinte, um ponto baixíssimo, alcinha da frente, um aumento de ponto alto, tá? É assim por toda a volta, até completar seis pétalas, tá? Ah, Isabela, sobrou um pontinho ali, não tem problema, sobrou uma alcinha, né? Não tem problema, finaliza com um ponto baixíssimo e tá tudo certo, tá? São seis pétalas que a gente tem que ter. Aí, agora, pra fazer essa última carreirinha aqui, nós vamos pegar também, tanto na flor grande quanto na flor menor, nós vamos pegar somente a alcinha de fora, tá? Porque se eu fizer na alcinha, pegando as duas alcinhas, ela fica muito aberta, fica feia, tá? Então, quando você for fazer a pétala na última carreirinha de aumento, você pega somente a alcinha de fora, tá? E na hora de fazer o ponto baixíssimo, você pode, sim, fazer pegando as duas alcinhas, normalmente, não tem problema, tá? Então, ó, alcinha de fora, que é de dentro, é pra lá. Pegando na alcinha de fora, você faz a pétala. Seja ela de três pontos altos, seja ela de dois pontos altos, tanto a maior quanto a menor, tá? Na hora que você chegar nessa parte, que é a parte de fazer as pétalas da carreirinha de fora, você vai fazer dessa forma aqui também, tá? É muito facinha de fazer essa flor, não tem dificuldade, e é a mesma forma, independente do tamanho que você vai fazer. A diferença é que você pode colocar mais pontos ou menos pontos nas pétalas, tá? Igual a gente está fazendo aqui. Como eu quero as menores, mais delicadas, eu faço só dois pontos altos em cada alcinha, mas se eu quisesse ela maior, eu faria os três pontos altos, tá? Igual eu fiz nessa daqui, tá vendo como que ela ficou bem mais cheia? Porque ela precisava, essa daqui precisava ser mais delicada, entende? Pra dar um contraste ali no prendedor de chupeta, tá? Então, você faz a sua aí, eu já estou finalizando a minha, corto o fio, faço ponto baixíssimo, tá? Pra finalizar, ó, fiz a minha última pétala. Aí, pra finalizar, faz um pontinho baixíssimo, tá? E passa esse fio aqui pra trás. Agora, eu vou arrematar esses fios que ficam. Aqui, ó, arremata bem, tá? Passa bastante por dentro dos pontos. Aqui, ó, dá pra dar nozinho. Então, arremata bem pra não soltar, porque a gente não vai colar, né? Não tem como colar, então tem que caprichar no arremate, tá? Vou fazer o meu arremate e já volto. Bom, já arrematei a minha florzinha e agora, ó, a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Aqui eu fiz o meu ponto baixíssimo, meu último ponto baixíssimo aqui. E vou fazer mais um, porque tem mais uma alcinha, tá vendo? Então, vou fazer mais um. E vou subir 20 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, opa, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Fiz as 20 correntinhas, que é pra prender a chupeta, tá? Se achar que precisa de mais, faz mais, ó. Não tem problema, tá? E volto aqui e faço um ponto baixíssimo. Tá? Corta esse fio um pouquinho maior pra poder arrematar, tá bom? E agora, eu vou arrematar aqui esses fiozinhos, tá? Vou esconder esse fio aqui também, vou amarrar com esse, ó. Tá vendo? Tá bem pertinho um do outro. Então, eu consigo puxar aqui pra trás. E dar um nó aqui, tá bem? Aqui tem que ser arrematado bem caprichado, porque é onde a gente vai puxar pra colocar a chupeta. Então, tem que ser bem firme o arremate, tá? Aí, agora, os fios eu só vou esconder pelos pontos. E volto pra gente fazer a montagem, tá vendo? É bem rapidinho de fazer e vai pouquinho material. Pra gente começar a montagem do prendedor de chupeta, esse aqui tá até maior, ó. Tá bem grandão. E tá bonito, né? Ele não fica pesado, não, tá? Ele fica bem levinho também. É... Pra ele ficar menor, só tirar as miçanguinhas aqui. Tá bom? Aí, ele fica bem menorzinho, ó. Aí, agora, eu acho que eu vou deixar assim, porque ele ficou menor. Eu acho que ficou mais bonito. Pra quem fez a rosa grande ou a rosa pequena, agora nós vamos pegar ela e vamos fazer a parte de prender no prendedor, tá? Tá vendo que aqui, como a gente trabalhou na alcinha de fora, pra pegar as pétalas, a alcinha de BLO, né? A alcinha que fica pra dentro, ela sobra. Tá vendo? Ela sobra aqui. Então, nós vamos trabalhar agora nessa alcinha, tá? Ó, peguei uma alcinha aqui, não tem alcinha certa não, tá? Você pode pegar qualquer uma. E vou fazer quatro pontos baixos. Vou prender com uma correntinha. Já vou escondendo esse fio aqui também. Vou voltar nessa mesma alcinha e vou fazer um ponto baixo. Na alcinha da frente, um ponto baixo. Na alcinha da frente, um ponto baixo. E na alcinha da frente, um ponto baixo. Uma correntinha, vou virar e vou fazer ponto sobre ponto. Um, dois, três e quatro. A quantidade de pontos aqui vai depender do seu prendedor, tá? Aqui no meu, quatro pontos, ó, acabou que ficou grande. Então, eu vou fazer, vou desmanchar um pontinho baixo aqui. E vou fazer apenas três, tá? Uma corrente, vou virar. E vou fazer algumas carreirinhas. Eu acho que eu vou fazer umas quatro ou cinco carreirinhas no total. Ó, tô na segunda, tô indo pra terceira. Ó, é bem facinho, tá? Quarta carreirinha. Aí, agora eu vou medir pra ver se dá de prender ou se eu preciso fazer mais carreira, tá? Fica um pouquinho ruim de entrar? Fica. Mas, nada é impossível. Com jeitinho a gente consegue, tá? Coloquei aqui. Aí, agora eu vou cortar um fio branco bem grandão. Porque ele tem que fazer ida. Ele tem que fazer uma ida e uma volta, tá? Então, eu corto fio bem grandão. Pra finalização das peças, eu não tenho dó de desafio, não. Porque antes sobrar do que faltar, não sei vocês. Mas, você pode medir direitinho. Aqui eu fui exagerada mesmo. Porque eu gosto de ter fio pra trabalhar, tá? Aí, agora, ó. Aqui já deu certo. Ficou direitinho, do jeito que eu queria. Eu vou costurar. Ah, mas como? Uma costurinha simples, tá? Nada que deu nó. Vou tirar o nó aqui. Uma costurinha simples, tá? Que a gente vai fazer. Nada de muito trabalhoso, não. Eita. Peraí, que senão eu vou desmanchar aqui. Eu esqueci de... De finalizar. Aí, agora, é só costurar, tá? Aqui, ó. Cuidado pra não fazer assim, tá? E o prendedor ficar lá atrás. É só mesmo dobrar essa pecinha, essa partezinha de crochê que nós fizemos. Tá bom? Aí, agora, é só costurar. Normalmente, como se estivesse costurando um amigurumi. Tá? Pego um na rosa. Um aqui nesse... Nessa partezinha que a gente acabou de fazer. Eita, que embolou aqui. Desembolou. Um na rosa. E um aqui. Na partezinha que a gente fez pra prender. Tá? Faz isso com todos os pontinhos. Que você fez. Depois daqui vem... E dá um arremate. Opa! O único ruim de trabalhar com fio grande é esse aqui. Que ele dá uma embolada. Fora isso, é uma maravilha. Bom, prendi, ó. Aí, agora, eu vou passar esse fio aqui por dentro da flor. Tá? Tá? Passei. Passei. Vou deixar... Esse fio mais no meio possível. Tá? Aqui tá torto. Tá vendo? Então, a gente chega ele pro meizinho. Aqui, ó. Vou botar bem aqui na... Um pontinho. Ó. Agora... Parece que tá certo. Acho que ainda tem que chegar um pontinho pro lado. Ó. Acho que agora foi. Aqui, eu vou dar um nozinho. Assim. Tá? Pra quê? Pra que na hora que eu puxar... É... Não puxe a linha daqui. Tá? Aí, agora, a gente começa a colocar as pétalas... As rosas que a gente fez. Só passa o fio. Assim. Cuidado pra não aparecer aqui na frente. Tá? Ó. Só passar o fio. Vê a forma que eu quero colocar aqui. E passa o fio. Bem facinho de fazer, de colocar. Não tem segredo. E não demora. Olha só que bonitinho. Tá? Aí, agora, eu vou passar uma miçanga. Pra escrever o nome. É bom que dá uma separação. Né? Colocar o nome. Ver se tá certinho. Aqui tá certinho. Vou passar mais uma miçanguinha. Ó. Vou passar agora as duas últimas florzinhas. Foi o que eu falei. Bem rapidinho de fazer. Bem facinho. É... Não leva muito tempo. Nosso pra confeccionar. Então, é uma peça que a gente consegue aí, sim, ter um lucrinho bom. Né? E por quê? Até porque o valor agregado aqui é bem grande. Tá? Tá? Passa aqui. Aí, como é que a gente faz pra voltar? Só escolher um pontinho do lado. Tá? Aqui, ó. Eu saí aqui, então eu entro aqui. E volto. Só mesmo pra ficar bem firme essa linha. E não arrebentar. Tá? Por isso que eu faço uma ida e uma volta. Tá bem? Mas se você não quiser, não vê necessidade. Sinta-se à vontade pra fazer essa parte pra finalização da sua forma. Tá? Aqui não tem problema de eu passar... Esse aqui ficou aparecendo, mas é da Bia. Se fosse encomenda, eu teria que refazer pra não ficar feio. Ó. Bem simplesinho. E fica bonito, né? Passe dentro das miçanguinhas. O que eu falei de puxar, tá vendo? Ele repuxa. Então, a gente tem que estar sempre de olho pra não puxar demais. Pra não repuxar. Tá? Ó. Se eu quiser aqui... Ó. Aqui nessa parte não dá pra fazer um nozinho. Mas aqui dá, ó. Se eu quiser pra não repuxar mais... Eu faço aqui um outro nozinho. Faço um outro nozinho. Aí agora o que eu puxar não vai repuxar. Tá? Aí agora... Só finalizar. Trazendo pra cá. Vou finalizar aqui. E já volta. Aí ali na flor maior, você dá um nó aqui, ó. Na linha que você não cortou. Dá um nozinho. Esconde o fio. Tá? E eu já volto pra te mostrar finalizado. Bom, minha rosa. Eu espero muito que você tenha gostado da videoaula de hoje. Eu tô, assim, apaixonada nas duas... Nos dois prendedores de chupeta. Eu achei que ficou tão bonito. Esse aqui tá ganhando meu coração. Eu não sou muito chegada rosa. Mas esses tonzinhos são os que eu mais gosto. Então... Eu escolhi, né, propositalmente, porque eu gosto desses tons. E ele tá lindo também. O bege, então, ganhou meu coração. Arrancou até suspiros. Eu espero muito que você tenha gostado. Dá pra você fazer aí com sobrinhas de linha, colorido. Dá pra você inventar bastante. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se gostou, já deixa um like. Compartilha com as amigas. Deixa um comentário. Que eu quero saber muito o que você achou dessa peça. Então, minha rosa. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.